TV PSG Web, hoje presente aqui no campo do Vila Rica, conhecido como do Ajax, time do Ajax. Estou com o meu auxiliar aqui, o Carlos, o restante no banco. O jogo está 1x0, o gol do Rian Carpelli, que vai dominar agora. O time está saindo jogando com Guilherme, a zaga Edson e Joe, laterais Rian Carpelli e Rafinha. Os volantes Edson, Enzo e Fernando, ataque Oscar, Braga e Merelo. Estreia no campeonato estadual de futebol de campo. Organização da Secretaria do Estado de São Paulo, o DEF. Está jogando o núcleo, que é o time da casa, versus o PSG F7. Projeto Soccer Gaúcho. Nossa estreia nessa noite. O banco de reserva já vai entrar, João, Pablo. Pablo Alê, aí Pablo Alê. O Carlos, meu auxiliar. O time do Professor Binho. Está bem disputado o jogo. É isso aí, pessoal. Curti a TV PSG no YouTube. Final de semana eu terei Edu Gaúcho. Estreando na comissão técnica da Ponte Preta. A tarde de voluntário na Taça das Favelas. E fechando a noite, em Guarantiga e Tapo, no dia seguinte. Jogo do clube que eu trabalho, União de Suzano, versus Mantiqueira. No estádio de Guarantiga e Tapo. E a tarde, para fechar, a tarde, árbitro do Circuito Paulista. De futebol, sou site no Complexo Artigo. João. João.